Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, ao seu canal Tudo Orgânico no Interior. Pessoal, vamos começar o dia aqui, torresmo de porco, umas broas, aí uma pimenta aqui, nascida aqui no meio do cafezal aqui, olha ali pessoal, que beleza, o cardeirão já esquentando logo cedo ali, vamos fazer uns mofotó de porco hoje aqui, aí vamos para o nosso cafezinho da manhã aqui, colocar já um torresmo de porco, isso é bom e já ajuda logo cedo já sustentar o caboclo, ó, que é bom, muito bom pessoal, maravilha, o bicho está fazendo barulho ali mesmo, nós vamos pôr uma pimentinha, olha aí ó, colega Rosival aí ó, vem para cá para o interior aqui ó, essas maravilhas aqui ó, comendo broa logo cedo ó, uma broa feita ali ó, mãozinha de leia, maravilhoso, vou comer essa broinha aqui ó, torresmo de porco aqui ó, cafezinho feito, socado, torrado, tudo aqui no sítio aqui ó, a maravilha, isso aqui está uma beleza pessoal, jogando a pimenta por cima, com torresmo de porco logo cedo, só pode dizer para vocês que está bom, maravilhoso, não tem como não mandar nem o cheiro, nem o gosto para vocês aí pessoal, porque, tem como atravessar a câmera aí não, mas, vocês podem saber, olha, pimenta pingando aí com gordura de porco ó, isso é gordura de porco ó, olha que beleza, hum, tá bom, hum, precisa cuidar de expor na hora de você passar a mão no rosto, o dedo melado de pimenta ó, vai, vai complicar, o dedo melado de pimenta ó, o dedo melado de pimenta ó,